O gladiador aparece visivelmente alterado nesse flagrante registrado no posto de combustíveis. Segundo testemunhas, ele chegou a esse local já procurando confusão, empurrando as pessoas que estavam do lado de fora de uma loja de conveniência. Uma das pessoas empurradas foi uma funcionária da loja, que foi encurralada para dentro da loja. No interior do estabelecimento, ele acabou dando um soco no rosto de um outro funcionário. As duas vítimas foram até a delegacia, prestaram um boletim de ocorrência. O gladiador fugiu antes da chegada dos investigadores. Chegaram ali a anotar a placa do carro dele na Avenida Faria Lima, um dos endereços mais caros da Zona Oeste de São Paulo, uma área cercada por imóveis, apartamentos, escritórios de alto padrão. O que chama a atenção desse caso é que o gladiador seria um frequentador assíduo desse posto. Ele mora a menos de uma quadra desse local e por esse motivo os funcionários estão todos assustados. Eles registraram o boletim de ocorrência, só que até agora o gladiador não foi intimado para prestar depoimento. A gente sabe que ele teve uma carreira aí com passagens pelo São Paulo, pelo Palmeiras, pelo Cruzeiro e também pelo futebol internacional. Só que além da fama nos campos, ele sempre chamou a atenção da mídia e dos fãs por conta das polêmicas em que se envolveu. Teve casos de agressão doméstica, violência também em um estabelecimento, em um bar lá no Paraná. Ele chegou a ser intimado a depo e por pouco não foi preso por conta do atraso do pagamento de uma pensão alimentícia. Agora ele se envolve em uma nova polêmica, essa agressão registrada em um posto de combustíveis. Ele deu um tapa no rosto de uma frentista e um soco no rosto desse outro funcionário que estava dentro de uma loja de conveniência.